cadeira elétrica se você entrasse no bbb eu ia debaixo de do dom a chuca é hoje meu amor alô minha garota amigas eu tô prendendo o carinhão meu nome é rafael supernoce e eu sou rafael benigno ai que delícia gente hoje a gente tá a primeiro vou fazer uma estrangeira gente meu nome é rafael benigno no canal é rafael benigno eu sou muito criativa mesmo eu também coloquei o meu nome né eu gravo vários vídeos bafônicos mais 18 a gente trabalha com o negócio da maioridade mesmo as coisas bem pornolentas então só chegar lá e ó para eu meu nome é rafael supernoce já fiz muito vídeo a respeito do comissário de voo que eu era não estou mais e agora também falo do mundo gay também meus vídeos são para mais 18 anos tanto é que eu não estou mais comissário porque eu era muito pornolenta então é isso gente estamos aqui para o eu nunca se você não sabe o que é o jogo do eu nunca é o seguinte a gente vai tomar vários shots dessa tequila que é um cheirinho da lindessa toscana da faz com o Bernardo e a gente vai dar a pergunta de você já aparece aqui na tela eu nunca transei com duas pessoas aí quem for é quem já gostou é mentira vamos fazer assim cada um de nós escolhe uma pergunta para surpreender tá beleza aí a gente não vai ver a pergunta que cada um vai indo lá pegar eu acho que é o seguinte começou o jogo já começa a tomar é verdade é claro que a primeira pergunta já sai ali no tranco já sai engasgada mas vamos tomar devagarzinho porque dois shots desse aí já derruba a pessoa que não dá amor você já tomou tequila na balada você já tomou tequila alguma vez na vida você já tomou tequila já já mas tipo assim no máximo três caralho ok deixa vocês falar uma coisa bem pôr no sexo na minha vida que eu tô precisando eu nunca falei para o boy na balada que queria no banheiro para pegar o outro eu nunca dei bolo no boy do aplicativo porque ele era feio pessoalmente depois de ficar a bola foi assim fiquei mas você viu pessoalmente lá de longe você sumiu é eu já enfrentei também eu fui eu enfrentei também eu enfrentei mas era outro dia tipo a gente pensa nas outras pessoas claro eu falei meu quando essa bancada é uma bancada você vai lá e acontece o que aconteceu assim você não gostou da pessoa você vai e aí chega lá você não fica com ela então é verdade a verdade já foi muito bem o que fazer uma passagem para morrer mas já aconteceu muito comigo tipo chegar lá e meu eu nunca chupi o dedo do boy aí eu amo o pé mano não não nunca eu nunca chupi o dedo de ninguém como assim não viado é uma delícia coloca um sabãozinho comeu até azuis coloca um limãozinho 1,2,3 e arrasou para você se você já chupou os dedos eu to mesmo que só eu fiz isso agora só eu sou a dedofome a dedodilha eu gosto de dedofome que é revelações eu nunca fui traído pelo boy e depois me vinguei pegando o amigo dele ai mas isso aconteceu mas foi sem querer ah não sem querer eu vou ter que pegar tu pegou? não eu tava afim do amigo dele e a gente terminou que ele pegou o amigo tu pegou mas foi de papo você vem falar que foi sem querer não vem não mano eu sou mesmo boy que peidou na minha cara tem uma história dessa? eu amo o que foi isso pro seu canal? peidou na sua cara ai só eu né? ai gente solitária eu nunca transei no primeiro encontro vai se foder mano até as três dias ficar fazendo não vem crescendo só você é ranger azul com ranger vermelho e amarelo eu nunca fiz do nunca nunca amei jesus ae ae eu não quero fazer eu nunca ae ae Não, gente, não era essa a pergunta. Você nunca me enganou. Ah, essa é boa. Eu nunca lavei o cabelo no banheiro da balada. Lavar o cabelo é uma... Ah, é, você vai. Nunca lavei o cabelo no banheiro da balada. Não, mas aí o que você colocou como... É, o que é o transar? Essa pergunta é polêmica. Não, mas espera aí, eu tô confuso. O que é que é fazer alguma coisa? A partir do sexo oral já é sexo. Exatamente. Não, eu nunca fiz. Por que você tava pensando? Eu sou a puta do Roberto, então? Fernando. Não, eu nunca fiz, porque ele falou sexo oral. Não, dá uns amassos mais sexo oral. Meu amor. Girl! Vai no pinga-pinga, amor. Momento glube-glube. Porque tá me melhorando. Uh! Quem beber mais é a mais puta. Deixa eu só me explicar, eu namorava. Não, vem não, tem essa oportunidade aqui não. Você é meu namorado! O vídeo é rápido, é corto sábio. Você é meu namorado! Eu nunca tive um esqueminha com dois boys ao mesmo tempo e depois descobri que eles se conheciam. Se conheci, eu nunca soube. Eu também não. Jogou bastante a gente. Você nunca fez ele pra querer. Eu não fui. Vai ter que arriscar, nem vai ser sim ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Essa eu vou jogar na roda. Eu nunca fiquei com um ex de amigo. Não. É que eu tenho só dois anos de Alemanha. Eu tenho um ano e meio de Alemanha só. Não sei quantas coisas. Você já tá na carreira de gay quanto tempo? Mas eu não tô na carreira de gay de cara. Vai, vira. Momento glube-glube. Eu não espero o canal. Vai chegar pra ser vadia. Sou todo dia. Sou todo dia. Sou todo dia. Sou todo dia. Eu não sei se eu sou cedo. Vem, Pabllo. Vem gravar com a gente. Já tô aqui, ó. Floriçada. Olha, mas vai me dar a sua bunda. Você não vem, não, né? Você não vem que se eu sou bravão bravinho, não. Eu nunca me decepcionei na hora H. Ah, puta merda. Não, pior que nem... Mas por baixo, é. Gente, mas você espera isso? Não, não é. Isso aqui, ó. É só essas boas aqui. Ah, é. Você já se decepcionei. Ah, tem que contar a história? É, o qual? Uai, o meu é várias. Pinto com cheiro de queijo. Ai, nossa. É, meu amor. Arriba, abaixo, centro, dentro. Ah, agora. Não pode essa c***. O Pim tá comendo feio, mano. Libertina, a sua carneada e por homem. Você tá meio vingas, já? Eu tô. Eu tô rindo, eu tô rindo por nada. Você é tipo feliz. Nossa, essa aqui, gente. Eu nunca assisti porno hétero. Ai, eu adoro. Meu, eu comi feio. É o preferido. Gente, o seu preferido? Eu comi feio, não. Meu preferido hoje em dia não. É o preferido. Ah, sério? Não, mas minha vida inteira é só porno hétero. Aí tem, ó. Quando eu tinha uns 16 a 17 anos, que eu, meu, quando eu ficava na aula, ganhei meu coração, e eu falava, velho, eu tô fazendo uma coisa muito perigida. Renanô, dois. Não, vai, vai pra aqui. Miranha. Me deita. I love, I was near. I love, I love everything. 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 Oh, my fucking God. Nossa, a nova Paula Vidal. RESSUSCITA! Eu nunca traí meu boy. Ah, meu Deus. Também não? A fire of a dia. Vai lá. Não, espera o carnaval. O que tu nunca fez? Você não, espera o carnaval. Eu traí porque eu fui traí. Aí no ódio, eu traí. De 10, 12, 9, 6. Mas a gente sair por outubro, tem dificificativa? Não, assim. Ai, meninas. O boy me trai com três meninas. Três. Gente, a gente tá fazendo ao vivo, já tem quase nenhum comentário. Eles estavam a mandar um noites. Ah, meninas. E eu não postei na história do meu Snapchat. Mas foi tipo coisa de um segundo. Ah, mas você também te gostou, né? Não, eu juro, não. Eu juro, não. Eu acho que não, não sei, não carregou. Mas na hora que mandou, eu vi que não tinha vindo pra pessoa. Era pra fora mesmo. Não, era prato servido na mesa. Ela, ó, pisei com o negócio. Minha irmã, eu corri, assim, ó, pá. Aí sabe quando você fica, tipo, em todas as redes sociais, pegando o comentário, sabe? Tipo, em tudo, eu acabo toda hora entrando nas redes sociais. Meu Deus, alguém vai comentar. Mas na época, eu não era tão conhecido assim. Tipo, eu não tinha tanto seguidor. Então foi mais suave. Sei lá, no Snapchat já tinha umas 7 mil pessoas. Isso foi nada. Um dia que tu já era uma leite de agra da vida. Foi sozinho já, minha filha. Um segundo, eu tinha 36 mil. Já tinham até vendido. Eu nunca passei... Cheque. Ah, menina, bebe. Eu só... Você tem cara de chequeira. Eu só faço caracão de treva e de débito. Eu só faço no débito. É só no débito. Porque eu sou uma pessoa com experiência. Tô aqui um galão de cheque. Vários cheques sem fundo. Meu Deus, vai ficar louco. Ele já tomou umas 10. Você tem noção? Que é tipo 10 doses de tequila. Ah, tá sério. Eu tô tão triste. Vamos só dar uma pergunta pra esse fone. Eu tava olhando isso aqui pensando o que que é isso. Você tem uma ideia. Ele tá muito louco. Olha, que fofo. Ah, que fofo. Então, tá bom. Ah, é. Música, gente. Eu nunca me apaixonei pelo meu melhor amigo. Ah, eu nunca me apaixonei pelo meu melhor amigo. Ah, já foi 10. E essa história, a contradição. Sabe o que é a pergunta que é paixão, amor, e nunca me apaixonei? Ele não é a gente que faz. Ele não é a gente que faz. Ele não é a gente, sinistro. A pergunta que é traição, fiz mesmo. Peguei de amigo. Tuma penetração. Era tudo ruim. Tuma penetração. Tudo na terra. Aí vem a pergunta de gente boba. É só a gente. É tudo nois. eu nunca beijei mais de cinco pessoas no mesmo rolê na mesma festa nunca mas eu tava naquela época tava igual o papiro quando descobre o sangue Quem que alvoro sai todo mundo? Gente, foram 8 pessoas no máximo Eu acho que eu fiz exatamente isso Mas tinha mulher no meio também, eu sou louca Mas isso eu fiz uma vez na minha vida Várias baladas que eu botei na seca Várias Eu não sei o que eu não sei Se 10 baladas eu ia voltar na seca Eu chorava, eu chorava Sou horrorosa, ninguém chega Tô passando por isso Tô passando Tô pedindo pra caralho Ninguém chega Ai, isso é ótimo Ai, quando o cara senta no ônibus Assim, ó, e fica aquele pacotão Não é Que é mais pesada Você é mais cheiro de virilha Virilha Mas para com isso Não, é a última É a última, é o copo inteiro Não Não, essa aqui Não, essa aqui A gente tem que declarar isso aqui pra alguém Esse shot é pro meu namorado Que a gente se ama muito A gente apagou todo o passado, cara Ninguém mais tem passado, agora só tem presente e futuro Esse shot é pro Matheus Beijo Matheus Esse shot aqui é pro alguém que não tem nome ainda Espero que Deus tenha colocado na minha vida Mas ele vai com o meu namorado Vai vir Vai vir Oh, 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 oh Gente, é isso O menino foi isso aqui, ó Então foi isso Um vídeo bem mais 21 Um beijo Espero que tenha gostado E se inscreve aí no canal E siga nos meninos E me siga também E deixe um comentário aí do que você já fez E o que você não fez em seu mundo Pretendem? Passem lá Um beijo Um beijo Você vai ser pra mim Verão 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 A sua cara tá grata Gente, acabamos de gravar e eu nunca Boa pedaço da tequila furacônica Gente, a gente vai colocar mais no hashtag Tipo a gente Eu venho dar um chip pros três Sei lá Não Su... Colocar o mesmo código Tipo o código, né Su... Suberão Tipo o surubão Tá gravando um monte de coisa Deixa eu desligar aqui, produção Obrigado, tá? Suberão Tipo o surubão